Obrigado Rodrigo, bom dia aos colegas e às colegas, bem-vindos todos, obrigado pela presença. Acho que eu não cumprimentei, sintam-se abraçados. Não, não, tudo bem. E vamos lá, antes de iniciar a nossa pauta de hoje, antes de iniciar a pauta, eu gostaria de dividir com os colegas aqui. Esse livro aqui do professor José Luiz Mota Menezes, nosso colega, conselheiro por Pernambuco. Seu livro aqui mais recente, Pontes do Recife, a construção da mobilidade, que ele gentilmente doou aqui para a Biblioteca Informação do Cal Brasil. A parte da qualidade do desenho do livro, das fotografias e do texto, que eu tive uma preliminar aqui pelo autor, é um livro preocupado, viu Anderson? Um livro bem preocupado aqui com as questões de acessibilidade para cegos e para pessoas com dificuldade visual e auditiva. Tem também o livro no DVD aqui ao final, inclusive com sonora. É um livro de baixo custo e que pode ser obtido aqui no... A editora é a Pirô da Cultura. O professor José Luiz pode nos dar as informações para quem tiver interesse. É um custo muito pequeno, R$ 25,00 apenas. Então, fica aqui informado e está aqui na mesa para quem tiver interesse de já olhar e tudo. Só não pode levar para casa, que vai lá para a sede do Cal. Muito obrigado, professor, e parabéns por mais esse trabalho de sua lado. Bem, iniciando a reunião, vamos à pauta, a leitura da pauta já distribuída aos colegas. O item 4, teremos a ata da 33ª reunião plenária ordinária do Cal Brasil, discussão e aprovação. Depois, entramos nas comunicações, se há o Auditorio Geral, comissões especiais, inclusive a eleitoral, comissões ordinárias, previdência. Ordem do dia, item 6.1. Suspensão, é a primeira vez que ocorre, suspensão de uma deliberação plenária, que aprovou a resolução, que altera a resolução Cal-BR nº 26 de 2012 e revoga a resolução Cal-Brasil nº 63. Foi revogada a pedido da própria Comissão de Informação, do relato aprovado na última reunião e informaremos logo no início do cumprimento da pauta. Item 6.2. Item 6.2. Projeto de resolução que altera a resolução Cal-Brasil nº 26 e revoga a resolução 63, que tem por origem também a Comissão de Ensino e Formação. 6.3. Projeto de resolução que altera a resolução nº 34, de 6 de setembro de 2012, a qual dispõe sobre instrução e julgamento de processos relacionados às faltas ético-disciplinares, cometidos a partir da vigência da Lei nº 2878, de 2010, e da outras providências, que tem por origem a Comissão de Ética e Disciplina. Item 6.5. 6.4. Homologação dos registros profissionais diplomados no exterior. Colegas Valentina, Craboleda, Carlos Gonzalez Ramos, Luiz Felipe Magalhães Rodrigues. Tem por origem a Comissão de Ensino e Formação. Item 6.5. Projeto de resolução que dispõe-se o BRRT e revoga as resoluções Cal-BR nº 17, 24, 31 e 45. 46. 6.6. Aprovação da segunda reprogramação orçamentária de 2014. Que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. Item 6.7. Leitura do projeto de resolução que altera a resolução nº 71 do Cal-Brasil, que regulamenta o compartilhamento entre Cal-Brasil e Cal das Unidades da Federação da gestão, manutenção, evolução e despesas relativos aos centros de serviços compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo e das outras providências. Tem por origem o colegiado de governança do Centro de Serviços Compartilhados. 6.8. Apresentação da rede integrada de atendimento. Tem por origem a ouvidoria geral do Cal-Brasil. Comunicações e encerramento. Havia a proposta de duas pautas especiais, mas ambas, por solicitação dos proponentes, foram canceladas. Seria o Congresso Mundial de Arquitetos, o IAR Rio 2020, que foi deslocada para a próxima plenária, para que já venha com encaminhamentos, com proposta, e não apenas um relato, mas que já venha com a proposta preliminar do calendário até 2020. E o item 1.2, que seria a assinatura do acordo de cooperação Cal-Brasil, Séris-MEC, que havia sido confirmado por aquela Secretaria do Ministério da Educação, mas ontem houve a solicitação de um adiamento, no relato da Comissão de Ensino, poderá haver uma informação mais precisa dos motivos e de quando deverá ser tratada a matéria novamente. Em discussão, alguma observação, solicitação de informação, sugestão? Colega Cláudia Pires. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Presidente Haroldo, o plenário de Minas Gerais solicitou, através de uma moção, a retirada de pauta do item 6.5. Até repliquei o encaminhamento para o conselheiro coordenador da comissão, para o próprio presidente, sobre a necessidade de uma maior discussão, frente ao volume de informações e de análises que têm que ser feitas dentro dessa resolução, dessa resolução que altera quatro outras resoluções. Eu dei uma examinada na resolução e achei ela uma resolução muito complexa. E, na verdade, isso também foi ao encontro do que pensava a Comissão de Exercício Profissional do próprio Estado. Por isso, se motivou mandar aquela moção solicitando a reprogramação da discussão e aprovação da resolução no plenário do CalBR. Então, eu faço essa consideração aqui à presidência, à coordenação da comissão e, principalmente, aos conselheiros. Obrigado, Cláudia. Bem, eu recebi também um ofício do presidente do Cal Minas Gerais, o colega Joel Campolina, e o assunto foi discutido ontem, na reunião do conselho diretor. E foi observado o seguinte, essa resolução já vem, já está em discussão, esse projeto de resolução já está em discussão há algum tempo, foi distribuído duas vezes, pelo menos, para os caos estaduais, para as entidades e etc. E, na última plenária, aí que é o ponto principal, viu, Cláudia? Na última plenária, nós discutimos aqui, após a leitura do projeto de resolução, nós discutimos se ela deveria ser apresentada nesta reunião plenária, nº 34, ou se ficaria para 35, em outubro. E o próprio plenário deliberou por tratá-la hoje, quer dizer, um mês depois da última reunião. Então, em função disso, nós mantivemos, nós mantivemos. Enviei uma correspondência, inclusive, ao colega Joel Campolina, informando que algumas das, vamos dizer, as manifestações que o Calde Minas enviou anteriormente foram encaminhadas para a Comissão de Exercício Profissional e consideradas. e outras que, eventualmente, tenham sido adicionadas, viu, Cláudia? Deveriam ser, naturalmente, encaminhadas via conselheira Cláudia Pires, conselheira do Cal Minas Gerais. Eu mandei essa correspondência para ele. Agora, naturalmente, essa foi uma decisão do plenário, de trazer a votação na presente reunião. Se o plenário e a comissão, naturalmente, ouvindo a comissão, decidir postergar para outubro, o próprio coordenador da comissão ontem afirmou que não haveria, óbvio, se dá comissão. A única preocupação é que, nessas revisões de resoluções, principalmente aquelas que foram feitas no primeiro semestre, no primeiro ano de vida do Cal, que foram feitas, assim, com muita pressão. E, naquela época, nós mesmos reafirmávamos constantemente que elas poderiam ser revistas e tudo. Nós só teremos mais, praticamente, duas reuniões, a de outubro e a de novembro. E, vamos dizer, que já tem pautas previstas. A própria comissão de exercício profissional também está tratando da revisão das comissões, perdão, da revisão das resoluções que tratam de certidões, também para aperfeiçoá-las, resoluções aprovadas naquele primeiro ano. Então, está em discussão. Eu gostaria de ouvir primeiro aqui o coordenador da comissão, se tem alguma coisa a acrescentar ao relato que eu fiz, e, em seguida, ouvirmos o plenário. É o que eu proponho, então. Por favor, Francisco. Bom dia a todos. De fato, é importante destacar que esse calendário, que hoje, em princípio, se completa, foi um calendário definido por este plenário. Também não se deve perder de vista que essa resolução, de fato, ela é complexa, no sentido de que ela trata de assuntos que são muito caros aos arquitetos e ao desenvolvimento de suas atividades. Mas ela não é propriamente uma inovação em relação ao que temos hoje. Na verdade, ela é a consolidação de quatro resoluções, cujos conceitos principais, cujas definições principais, em grande medida, são, digamos assim, mantidas, corrigidos os rumos na medida do necessário. Então, é algo que vem sendo tratado na comissão há alguma coisa da ordem de seis meses e a comissão tem dado conhecimento deste plenário, dos conselhos estaduais, das entidades que acompanham o SEAL, há vários meses. Então, recebemos manifestações e contribuições diversas, inclusive, colega Cláudia, de Minas Gerais, três, inclusive da comissão de exercício profissional, uma. E elas foram consideradas, como disse o presidente Haroldo, e parte do que foi apresentado, que se coaduna com o espírito da resolução, acolhido. Sexta-feira passada, por ocasião do seminário de fiscalização, perdão, do seminário do salário de mil profissional, inclusive troquei uma palavra com o conselheiro Ademir, salvo engano, ele é também da comissão de exercício profissional, e discutia com ele acerca das proporções que vieram do COMG. De tal modo que, quando o conselho pede um prazo adicional, como disse Haroldo e eu acompanho, a comissão, em princípio, não tem nada a objetar. Pelo contrário, a comissão apresentou a esse plenário, na reunião passada, duas propostas que o plenário escolheria uma delas para a data de votação da matéria. O próprio plenário entendeu que tinha um grau de resolução tal que permitia na plenária presente. Nesse sentido, ainda que a comissão não, digamos assim, insista em manter a votação para hoje, a comissão destaca a necessidade de fazer isso, quanto antes, em função da premessa do tempo. Tem essa resolução que vai consolidar normas de acervo técnico e cerdões ordinários, que já estamos trabalhando na comissão. Pretendemos trazer uma versão preliminar da leitura na próxima plenária desse conselho. E, se tudo correr certo, na plenária de novembro, que é a penúltima do ano, aprovar essa matéria. E tem ainda um trabalho efetivo que estamos iniciando com respeito à resolução sobre fiscalização, que é, sem dúvida nenhuma, um grande desafio dos conselhos estaduais. Então, eu acho que compete ao plenário, decidir se manter a votação da matéria. A comissão não vai se manifestar, vai acolher a decisão do plenário. Mas, eu acho importante destacar a necessidade de considerar esses elementos todos que estão contidos aqui. Alguma manifestação a mais? Eu queria... O colega Heitor? Alô? Tem algum problema ali no microfone do conselheiro Heitor. Peço que o pessoal do apoio aí... Veja se o do plênio ali está funcionando, Heitor? Ou do Oscarito? Bom dia, presidente. Bom dia, colegas. Não, é só um esclarecimento inicial. Qual o motivo, qual o fato que eles alegam para solicitar esse adiamento da votação? Qual? Qual? Exatamente qual? Segundo a colega Cláudia... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto